E durante esse período em que a gente está há tanto tempo em casa, a gente tem dedicado também mais tempo para ficar na internet, conectado, no mundo virtual, e a gente precisa ser prudente nisso também. Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com o pastor Perilo Borba. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Isa. Olá, olá, pessoal. Pastor, qual é a primeira dica que o senhor tem sobre isso? Sobre essa questão de a gente estar tão conectado no mundo virtual durante esse tempo? Na verdade, todo mundo mais em casa acaba ficando mesmo mais conectado. O primeiro conselho que eu posso dar é para a gente ter cuidado com o nosso tempo. O apóstolo Paulo falou aos Efésios para a gente remir o tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que tem tempo para todas as coisas. Por que não a gente dizer, Isa, que a gente tem que ter tempo para se conectar, mas também precisa ter tempo para se desconectar. Como estamos em casa, a gente precisa aproveitar também mais os nossos relacionamentos reais com os nossos familiares. O que eu posso falar para você é que tenha cuidado para que na sua casa não esteja assim como nessa imagem aí. Todo mundo, Isa, olha, com o celular até o cachorro. Nossa, pastor. Até o cachorro. E a gente precisa ter esse cuidado mesmo de aproveitar mais também a presença um do outro. Agora, claro, até mesmo para cultuar a gente tem que estar online, que a gente possa também buscar formas de estar online, de ver aquilo que a gente precisa na internet, mas também reunindo toda a família com uma segunda imagem. Aí é um bom exemplo para a gente. Sabe, eu sempre digo ao pessoal, Isa, que você pode ter um celular, mas um celular não pode te ter. A gente tem que ter e exercer o autocontrolo e para isso a gente precisa se disciplinar e ter tempos mesmo de, ah, esse tempo eu vou tirar para desopilar, para ver aqui as minhas mídias sociais, ou esse tempo eu vou assistir isso, vou ouvir aquilo, mas também ter o tempo que eu vou ficar esse período sem o celular, vou me dedicar aos meus filhos, me dedicar à minha esposa. E principalmente se você está trabalhando em casa nesse período, ter disciplina para que você faça todas as suas responsabilidades. Muito importante, pastor. Equilíbrio é tudo, né? Tudo mesmo. E nesse período a gente também tem visto muitas polêmicas, muitas discussões. Existe um comportamento correto, uma posição correta para a gente cristão nesse meio virtual diante de tudo isso, pastor? Com certeza. No mundo virtual as pessoas ficam mais ousadas. Falam o que talvez pessoalmente jamais falariam ou de uma forma que jamais falariam. E é preciso ter cuidado com essa ousadia ou essa liberdade, digamos assim. A gente precisa controlar bem as nossas emoções, os nossos sentimentos. Evita discutir. Se alguém postou algo que você não concorda e você não tem tanta intimidade com essa pessoa, evita falar de uma maneira agressiva. Será que você precisa mesmo comentar? Será que você precisa mesmo dar o seu parecer sobre aquilo? Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes, não. Então, tem coisas que você tem que falar no privado, não precisa estar falando nos grupos da vida. Evita comentários que possam gerar polêmicas. Isso é muito importante. E também evita desabafos. Não é porque o Facebook pergunta lá como você está se sentindo hoje que você precisa responder. Verdade. Quer desabafar, se tranca no teu quarto, vai orar. Deus, Ele vai te ajudar muito mais. Amém. Conselhos preciosos com o pastor. Pastor, também queria saber como é que a gente faz para lidar com tanta fake news que tem se multiplicado cada vez mais. Como é que a gente faz para se livrar dos enganos? Eu sempre cito o Lucas, no início do seu evangelho, ele disse assim, olha, excelentíssimo Teófilo, que foi para quem ele escreveu, eu ouvi de testemunhas oculares, mas eu tive o cuidado de fazer uma averiguação. Eu me dediquei e depois que eu tive certeza de todas as coisas, eu narrei para você. Então, isso é importante. A gente precisa averiguar tudo que chega até nós antes de sair compartilhando. Cuidado. E cuidado também para você não estar sendo um publicitário de satanás, divulgando somente as coisas ruins, as notícias ruins. Seja um divulgador de boas novas. Pensa bem antes de postar qualquer coisa, antes de compartilhar qualquer coisa. Mesmo que seja verdade, pode ser que não seja algo que vai edificar as pessoas. Posta aquilo que é verdadeiro, mas também prioriza aquilo que vai trazer ânimo, aquilo que vai abençoar as pessoas. Aproveita para indicar bons vídeos, bons materiais. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, você precisa estar lá. Vai ter sempre, diariamente, praticamente a cada hora, um bom conteúdo para te abençoar, para te edificar. Amém, pastor. Nós vamos seguir todas essas orientações. Muito obrigada. Essa conversa realmente foi muito proveitosa, principalmente para esse tempo. Glória a Deus. Valeu, gente. E as notícias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.